Olá, meu nome é Roberto Moura, sou professor da Gracie, o Maitá, sou representante da família Gracie aqui em Nova Iguaçu. O Jiu-Jitsu, ele ajuda a criança, o adolescente, o adulto a ter mais disciplina, trabalhar coordenação motora, equilíbrio, reflexo, lateralidade. Desde 2002 que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, de lá pra cá nós tivemos alunos que foram campeões, formei vários professores faixa preta e hoje a gente desenvolve um trabalho de defesa pessoal, infantil, adolescente, adulto. Devido a essa violência que hoje está no nosso país, a gente precisa saber se defender e elas têm essa oportunidade de fazer o Gracie Jiu-Jitsu aqui na nossa região. Foi importante trazer essa academia, o nome da família Gracie aqui pra Nova Iguaçu, pra gente divulgar esse trabalho que a gente hoje tem no mundo todo. Obrigado.